Esses quatro são assaltantes, especialistas em roubo a residências. Eles foram pegos pela PM após roubarem a casa de um policial militar aposentado no setor Andrade Reis, em Aparecida de Goiânia. O homem e a mulher ainda foram colocados em cárcere privado pelos bandidos. Segundo a polícia, após prender as vítimas dentro do banheiro, os assaltantes selecionaram na casa o que iriam roubar. Pegaram tudo e colocaram dentro desse carro, que é o carro do casal. Em seguida, eles fugiram. Após alguns minutos, uma das vítimas conseguiu escapar do banheiro e chamou a polícia. Pouco depois, o grupo foi encontrado pelos policiais no setor Marista Sul, também aqui em Aparecida. Fazendo a abordagem, se encontravam os quatro indivíduos. Os objetos não se encontravam no momento, mas segundo eles, havia deixado uma casa abandonada no setor Marista Sul. Aí, deslocando até o local, foram recuperados os objetos. Dos quatro ladrões, apenas um é maior de idade. Daniel Nascimento Cardoso tem 19 anos e, na ficha criminal, duas passagens por roubo. Os outros têm 14, 16 e 17 anos. Eles levaram um forno elétrico, uma TV, celulares e até um refrigerante. O delegado acredita que o grupo também seja responsável por vários outros assaltos na região. Aparentemente, isso daí, é claro, vai depender de investigação futura, eles podem estar envolvidos em outros roubos à residência praticada aqui na região. Para cometer o crime, a quadrilha usou uma faca, uma arma de brinquedo e uma pistola 9mm, que não foi apreendida porque ficou com um quinto integrante da quadrilha que fugiu. Segundo a vítima, durante o roubo, havia uma mulher também que participou, que se encontrava armada com uma pistola 9mm. E, na abordagem, ela não se encontrava mais no veículo. Eles haviam deixado ela em outro local. E, na abordagem, ela não se encontrava mais no veículo.